Pessoal, a gente precisa falar sobre esse filme Dömer de 2002. Nossa, esse filme eu tava com uma expectativa muito alta, porque eu tinha assistido O Despertar de um Assassino, e pensei, bom, não aconteceu nada, não teve violência, nem esse tipo de coisa, porque na adolescência ele realmente não tinha feito nenhum crime, mas ele tinha aspirações, né? Ele já tinha alguns hobbies estranhos, vamos dizer assim. Só que eu sabia que esse Dömer de 2002 era bem mais violento, até uma amiga aqui do canal falou também, quando eu postei o outro vídeo. Só que o filme é muito mal dirigido. Depois foi quase intragável de assistir, e eu assisti de noite ainda, começou a dar um sono, e eu procurei na internet, e realmente o que tá no Google ali, de primeira, já fala, esse filme realmente foi muito mal dirigido, mas isso e aquilo, e eu acho que o Jeremy Renner realmente se arrependeu de ter feito isso, porque foi um filme assim... Ah, que ruim. A atmosfera do filme é ruim, os cortes não são muito bons, são uns cortes, assim, que tu não entende, porque eles ficam mostrando o passado o tempo todo, e o passado é só o cara de óculos, assim. E tu não consegue entender o que que tá acontecendo, porque dá uns cortes do nada, aí ele tá de óculos, aí tu, tá, mas ele usava óculos sempre, por que ele parou de usar quando ficou adulto? E eu não sei, isso eu não sei, realmente não pesquisei, se ele trabalhava numa fábrica de chocolate, mas eu acho que sim, né? Eles só iam mostrar coisas reais ali, mas, enfim. O filme é bem ruim, não aparece ele matando ninguém, aparece só ele tentando, ele sequestrando as pessoas aparece, ele indo abusar das pessoas, eu acredito que deve ser um filme pra 14, 16 anos, porque não aparece nada muito explícito, e é o filme, assim, enrolado, que vai se desenvolvendo, mas não tem um enredo, ele só fica ali em volta dos caras, não acontece muita coisa, até realmente, quando ele começa a ir numa boate gay que tem, e começa a abusar dos caras, aí ok, aí aquilo tá bem real, é uma cena que foi mais bem feita. Agora o resto do filme é tremendamente péssimo, então, se vocês tiverem condições de assistir esse filme, assistam, mas é chato, eu acho até mais interessante pra quem quer ver as coisas, assim, que aconteciam dele, assistir um documentário do que o filme, porque não aparece tanta coisa assim, e no documentário tu tem certeza do que realmente aconteceu, né? eu acho que não sei, mas acho que é a sua noite, eu acho que é o filme, eu acho que souber,